Parabéns, Patrick, pelo trabalho, parabéns aos nossos adolescentes, pela forma como vocês têm servido ao Senhor, as nossas crianças aqui à frente, para orarmos com elas e por elas nesse instante. Está com sono, meu irmão? Caiu no espírito já, o povo lá em São Paulo é meio pentegorchal mesmo, o cara já cai no espírito assim, chega na igreja. Vamos orar? Oremos. Bendito e amado Deus, nós te glorificamos, exaltamos por esse tempo que o Senhor nos dá na tua casa e juntos podermos apresentar a ti o nosso louvor e adoração. Te pedimos que esse tempo que o Senhor nos dá aqui seja de fato para engrandecer o teu nome, exaltar a tua pessoa e que nesse momento o Senhor também se revele a nós. Te suplico, Deus, que aqueles que estarão ministrando a tua palavra às nossas crianças, que eles sejam poderosamente usados por ti, seja de fato um momento onde o Senhor esteja fazendo-se conhecido daqueles que, mesmo tão pequenos, mas podem sim ter esse encontro real e verdadeiro contigo. Que esse seja um momento de entrega, de busca à tua pessoa, que eles possam receber do Senhor como a ti se entregar, em Deus. Cuide de nós durante esse momento de adoração e culto que aqui teremos, tanto no santuário como nas tuas dependências. Ó Deus, desta casa que o Senhor possa mais uma vez ser proclamado com autoridade e poder vindo dos altos céus. No nome de Jesus e para a glória deste nome, Pai, nós oramos. Amém. Queridos, nós estamos na nossa sétima semana falando sobre Juntos para que Muitos Creiam e essa série, ela tem a ver com aquilo que nós estamos tratando como o terceiro pilar da vida cristã, que trata da comunhão. Nós entendemos que a igreja de Jesus, a vida cristã, o discipulado, aqueles que seguem a Jesus, eles são dirigidos por oito pilares. Esses oito pilares têm a ver com devoção, primeiro, segundo com discipulado, terceiro com comunhão, o quarto com serviço, o quinto com testemunho, o sexto com mordomia, o sétimo com família e o oitavo com celebração. São estes oito pilares que nós, como igreja, entendemos que devemos seguir na nossa vida, no dia a dia e não apenas quando aqui estamos. E diante disso, nós temos esse terceiro pilar, que é aquilo que nós estamos meditando durante todo o primeiro semestre, estamos encerrando agora. E esse segundo semestre nós vamos estar falando sobre serviço. Falamos primeiro sobre o amor que deve nortear essa comunhão, fizemos isso durante uma campanha de sete semanas também, com 40 dias de amor. E essa segunda etapa nós estamos falando sobre juntos, para que muitos creiam, juntos para proclamar Jesus, juntos para servir, juntos para que possamos saber o que constrói, o que destrói relacionamentos, juntos para que haja crescimento mútuo, juntos para que estejamos tendo a oportunidade de conhecer mais Jesus e a ele e dele proclamarmos, juntos para que possamos celebrar e podermos assim adorá-lo intensamente. Eu quero convidar você a comigo abrir a sua Bíblia numa passagem que se encontra em Salmos salmos no capítulo número 34, versos de 1 a 10. Salmos 34, versos de 1 a 10. Estarei lendo na chamada nova versão internacional, se você tem uma outra versão, pode abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura que faremos. Fala-nos então a palavra de Deus. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor, ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o Seu nome. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Tema o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Que o Senhor, mais uma vez, faça os compreendedores da sua palavra nesta manhã. Amém? Eu gostaria de, diante deste texto, antes de passarmos a compreensão desta passagem, de um modo mais específico, eu quero deixar algumas coisas que são pertinentes a ele. Esse é um salmo de Davi, ele é um acróstico, ele foi escrito para acompanhar as letras do alfabeto hebraico, e cada uma destas partes inicia-se com uma destas letras. Porém, é interessante a gente notar aquilo que é o motivo central deste capítulo, que é a adoração e a celebração ao Senhor. E aí eu quero fazer isso a partir de uma pergunta, quem pode celebrar? Quem são aqueles que podem celebrar ao Senhor? E faria uma outra pergunta, o que levou Davi a celebrar de forma tão feliz neste momento? O que ocorreu na vida de Davi, que levou ele a ter esse desejo tão intenso de apresentar um hino de louvor, de forma tão grandiosa, de forma tão extraordinária, espetacular, como ele o fez através deste texto? O que levou Davi a fazer isso neste momento? O que estava acontecendo na vida dele, para que ele louvasse ao Senhor tão intensamente? E aí eu quero deixar para você o contexto desta história. O que ocorreu para que Davi chegasse a este momento e pudesse louvar ao Senhor de forma tão intensa? O contexto desta passagem começa no capítulo de número 19, de 1º a Samuel. Se você tem Bíblia, ou se quiser acompanhar a leitura dos textos que estarei fazendo, ou se tiver aí com o seu esboço no boletim, pode também acompanhar a leitura de alguns versos. A partir do capítulo 19, de 1º a Samuel, narra aquilo que é o início de uma jornada extremamente rápida de Davi, em relação à sua vida, à sua trajetória de vida. E aí a gente vai perceber que esse contexto do Salmo, ele começa com uma grande perda da parte de Davi. Ele tinha acabado de ser catapultado ao posto de terceiro homem mais importante do reino. Primeiro, Saúl, segundo, Jônatas e terceiro, Davi. E Davi era chefe dos exércitos do rei. E isso por mérito, porque ele tinha conquistado aquilo que era uma das maiores vitórias do povo de Israel, porque ele havia derrotado os filisteus, ele havia conquistado de volta alguns territórios, e isso deu a ele, depois da vitória sobre o gigante Golias, o direito de ser gerro de Saúl, casar com uma das filhas de Saúl, foi essa a promessa, e se tornar chefe daquele exército. E naquele momento, no momento em que ele alça esse posto, e que ele está vivendo essa grande conquista humana, de subir de posição, deixar de ser um mero e simples pastor de ovelhas para ser o terceiro homem mais importante da sua nação, ele começa a cair naquilo que seriam perdas que acontecem na sua vida. A primeira delas ocorre a partir daquilo que é o desejo, ou a necessidade, melhor, de ter que fugir da presença de Saúl, o rei, porque começa a ter inveja dele, e começa a tentar contra a vida dele. No capítulo de número 19, a partir do verso 9, os versos 9 e 10, diz o seguinte, Porém o espírito mau, da parte do Senhor, se tornou sobre Saúl. Estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão um instrumento de música, a harpa, procurava Saúl encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saúl, qual o feriu com a lança à parede. Então fugiu Davi, e escapou naquela mesma noite. Diz o texto que Davi fugiu, não mais poderia conviver com Saúl, e aí ele perde o seu grande emprego, a sua grande conquista profissional. Saindo dali, Davi vai procurar a sua família, vai procurar a sua esposa, vai até onde estava Mikau, e ali ele começa a tentar se esconder, se proteger no seio da sua família, ou na sua casa. Mas sabendo Saúl que ele estava ali, manda guardas para que matem a ele. E ainda diz a sua filha que deve entregá-lo, porque senão ele haveria de atentar contra ela mesmo. E aí dos versos 9 e 10, eu quero ler apenas os versos 11 e 12, depois o verso número 17 desse texto, E aí Davi perde também a esposa, porque a partir de então, ele não mais consegue se relacionar com ela, e se afasta da família. Em terceiro lugar, ele perde seu pai espiritual. Quando Davi foge da família, ele se dirige a Ramá, onde morava o seu pai Samuel. E quando chega ali seu pai espiritual, Samuel. E quando chega ali em Naiote, Davi tem a oportunidade de encontrar-se com Samuel, mas Saúl também sabe que ele estava ali, e manda guardas para que matem. E faz uma vez, os guardas chegam ali diante daquilo que era uma comunidade de profetas, e eles começam a profetizar os guardas enviados por Saúl. E aí ele sabe disso, manda uma segunda tropa, e depois ele mesmo vai até ali, no desejo de matar Davi. E Davi foge mais uma vez, e diz aí no verso que nós estamos lendo, lá em 1 Samuel 20, verso 1, que Davi então foge de Naiote em Ramá e segue em direção àquilo que era o encontro que ele teria com o seu melhor amigo, o mais íntimo amigo chamado Jônatas. E aí encontra-se Davi com Jônatas. E eles passam aí, relatado no capítulo 20, todo esse encontro, mas ao final deste encontro, depois de tentar por várias vezes a reconciliação entre Saúl e Davi, não conseguindo, Jônatas despede-se de Davi. E o texto que nós temos aí diz o seguinte, em 1 Samuel 20, 43, já próximo, já no final do capítulo 20, ele diz o seguinte, Então se levantou Davi, se foi, e Jônatas entrou na cidade. Davi foi e deixou Jônatas, e não mais o viu, como não mais viu Samuel, não mais encontrou com eles. E aí segue ele para a terra dos filisteus, e volta ali a encontrar-se com aquele que era Ax, o rei dos filisteus. em Gat. E ali volta ele para um lugar, para uma cidade que ele havia conquistado. Para aquele que morava naquela cidade, que era o líder e o maior guerreiro da história de Gat, chamado Golias. E Davi vai encontrar ou buscar abrigo na cidade que um dia ele havia conquistado. A cidade que era a cidade de Golias. Aquele que ele havia morto. E ali volta Davi, e vai Davi até aquele lugar. Para tentar livrar-se da perseguição de Saul. Só que chegando naquele lugar, Ax o reconhece, pergunta o que é que ele estava fazendo ali. E aí quando o reconhece, ele com medo de perder a própria vida, Davi perde o amor próprio. Se faz de louco, começa a babar. E a barba escorre pela barba. E aí ele se faz de louco. E Ax diz, o que é que está fazendo esse homem aqui? Manda ele embora. Tira-o daqui, porque já baixa os loucos que tem na minha terra. Eu não preciso de mais. Tira esse homem daqui. E aí Davi é expulso de Gat por Ax que vai embora. E aí nós temos cinco perdas. Davi perde o posto, o emprego. Davi perde aquilo que era a possibilidade de vida com a família. Davi perde aquilo que era o relacionamento e orientação com aquele que era o seu pai espiritual. Davi perde a comunhão com o seu melhor amigo. E por fim Davi perde aquilo que seria o respeito próprio, porque ele volta aquilo que estava na sua vida antes de ele ser tudo o que ele chegou a ser. E no meio de toda essa trajetória, no meio de toda essa história, a Bíblia diz que Davi compõe este hino. O salmo de número 34, ele surge exatamente neste momento. Nessa história tão trágica, tão terrível, de tantas perdas de forma sequencial, uma chegando atrás da outra e trazendo a ele dor e sofrimento. Diante de tudo isso, Davi decide compor o mais belo hino de todos aqueles que aí estão nas Sagradas Escrituras, onde ele faz aquilo que é o enaltecer ao louvor e adoração a Deus. E aí a gente precisa se perguntar, será que nós agimos desse modo diante das nossas perdas, das nossas lutas, das nossas crises? Será que é essa a nossa atitude diante daquilo que são as dores, as dificuldades, as lutas, as provações que passamos? Será que quando enfrentamos as nossas crises, a nossa atitude imediata é louvor e adoração a Deus? É tentar apresentar diante do Senhor um cântico que exalte ao Senhor, que glorifique ao Senhor, que honre ao Senhor? Será que a nossa atitude diante das nossas dificuldades é exatamente essa? De adoração, de exaltação a Deus? Pois isso que a Bíblia nos desafia a fazer através desse salmo, através do exemplo de vida de Davi. A palavra de Deus diz que este homem, diante de todas estas perdas, de toda esta luta, de todas estas crises, decidiu fazer da sua vida uma vida de adoração e louvor ao seu Deus. Ele entendia que todas estas coisas não poderiam tirar dele aquilo que era o prazer e a consciência que ele tinha de propósito de vida. Ele existia para o louvor da glória de Deus. Ele não existia para ter um bom emprego. Ele não existia para ter ou viver uma relação familiar que lhe fosse proveitosa. Ele não existia para construir religiosidade ou viver relacionamentos de amizade. A sua vida, antes de mais nada, existia para o louvor da glória de Deus. E quando isto acontece, todas estas coisas têm sentido. O nosso emprego tem sentido, a nossa família tem sentido, o nosso casamento tem sentido, aquilo que tem a ver com a nossa religiosidade e culto tem sentido, aquilo que tem a ver com a nossa vida e amizade e relacionamentos tem sentido, aquilo que é o valor pessoal e aquilo que é o amor próprio tem sentido. Quando nós entendemos que o sentido maior da vida é viver para o louvor da glória de Deus. Essa é, de fato, ou esse é de fato o motivo maior da nossa existência na face da Terra. Nós somos feitos para o louvor e para a adoração ao Deus que nos criou. Nós não temos como ter prazer e sentido em mais nada enquanto não descobrimos o propósito da nossa vida, que é exatamente esse, vivermos para glorificar e honrar o nome de Deus. E aí eu quero deixar algumas coisas que entendo serem atitudes práticas para a vida. Primeiro lugar, aqueles que decidem viver para a glória e louvor do Senhor são aqueles que entendem que Deus é o único motivo do seu louvor. A motivação, aquilo que deve impulsionar você a viver neste mundo, a louvar, deve ser Deus. Ele é o motivo do seu louvor. Não são as coisas que ele faz, mas aquilo que ele é. Davi talvez não tivesse motivo para louvar. Ele perdeu emprego, perdeu família, perdeu amigos, perdeu amor próprio. Não havia motivo para louvar. Mas o motivo do seu louvor continuava existindo, que era Deus. Ele era o verdadeiro motivo do seu louvor. E aí ele diz o seguinte, eu quero que você acompanhe algumas citações do texto que nós tomamos por base. Ele começa dizendo, louvarei ao Senhor. Depois ele diz, no verso 2, a minha alma glorificará o Senhor. Depois ele diz, engrandecei ao Senhor comigo, no verso 3. Depois ele fala, busquei ao Senhor, no verso 4. No verso 5 ele diz, olharam para ele. No verso 6 ele diz, clamou este pobre e o Senhor o ouviu. No verso 8 ele diz, provai e vede que o Senhor é bom. No verso 9, no verso 10 ele diz, mas aqueles que buscam o Senhor, de nada tem falta. Ou seja, a centralidade de tudo aquilo que ele escreveu era o Senhor. Ele entendia que o motivo único da sua vida era Deus. E o motivo da sua adoração era Deus. E que se Deus lhe desse alguma coisa, se o Senhor lhe ofertasse alguma coisa, para ele seria motivo de gratidão, mas o motivo da sua adoração e louvor continuava sendo o mesmo. Deus, e não aquilo que ele poderia ofertá-lo. E aí nós temos alguns textos que eu gostaria de destacar. O primeiro deles é Ias 41.10. O povo no momento da escravidão, ele diz o seguinte, A certeza de Deus, e a certeza que Deus quer que tenhamos, é que quem nos sustenta, quem nos guarda, quem nos protege, quem é a base da nossa vida, é o Senhor, e não aquilo que Ele nos dá. Nós só vamos viver uma vida de adoração verdadeira e de louvor quando entendermos que quem nos sustenta não é o nosso emprego. Quem nos guarda e nos protege não é a segurança do Estado, nem os porteiros dos nossos prédios. Nós só vamos viver uma vida de adoração e louvor quando entendermos quem é o alicerce da nossa vida, não são aquelas pessoas que estão ao nosso redor, mas aquele que habita o nosso coração. E aí nós vamos entender que Ele sim é que nos sustenta e nos dirige em todos os momentos. Um pouco antes, lá em Deuteronômio, capítulo 33, 27, a palavra de Deus diz o seguinte, O Deus eterno é o seu refúgio. Falando Moisés ao povo e diz, E para segurá-lo estão os braços eternos. Ele diz o seguinte, olha, Deus é quem segura a nossa vida. Ele é quem nos sustenta os seus braços eternos. Não somos nós, não são os outros, mas Deus é quem faz isso. E aí nós vamos entender que a resposta natural de um coração agradecido e impactado pela presença do Senhor é a adoração. Em todo lugar que as pessoas percebem a presença do Senhor, a adoração se torna algo comum. Em todo lugar que as pessoas se colocam por completo na sua vida, nas mãos do Senhor, naturalmente vai surgir a adoração. Assim foi em todos os avivamentos da história. Um dos avivamentos ingleses, Charles Welles escreveu 5 mil hinos de louvor a Deus. Era aquilo que mais marcava esse movimento de ação do Espírito de Deus na vida daquele povo, era o desejo de adorar. O chamado primeiro avivamento americano ficou conhecido como o chamado de novas luzes. Foi conhecido como chamado, ou conhecido como novas luzes, exatamente por causa da mudança daquilo que caracterizava o estilo e adoração de culto a Deus. Aquilo que foi o avivamento no país de Gales, foram marcados pelos cultos chamados de cultos sem término. Nossas pessoas chegavam à igreja e passavam horas, dias louvando, adorando e testemunhando da graça de Deus. Eles não conseguiam parar de adorar a Deus. As pessoas descobriram que aonde o Senhor está presente, não há como não haver adoração. Não havia dirigente, não havia pregação, não havia muitas vezes templos, se reuniam debaixo de árvores, mas eles passavam dias e noites louvando e adorando a Deus, porque eles entendiam que Deus estava ali e ele, somente ele, deveria ser o motivo do seu louvor e da sua adoração. O povo de Deus precisa descobrir isso, que o motivo maior da nossa adoração, o motivo maior de estarmos louvando ao Senhor, não são as coisas que ele nos dá. Não são as coisas que recebemos dele, mas ele mesmo. Ele é o motivo maior da nossa adoração. E se existe algo que a gente não pode deixar de entender, de perceber, é que quando nós estamos juntos em louvor e adoração, isso impacta tremendamente a vida das pessoas. Se existe algo que para as pessoas quando passam as portas das igrejas, é o povo de Deus adorando ao Senhor. A adoração tem esse poder de fazer com que as pessoas prestem atenção a esse povo. Vocês já imaginaram num estado como nós, como nós que estamos vivendo nesse estado, as coisas que estão acontecendo aqui? Nós estamos tendo uma das maiores crises financeiras, econômicas e morais da história deste país e da história desse estado. E aí passa alguém lá fora e escuta esse povo louvando a Deus com toda a força do seu ser. Falando de alegria, exaltando o Senhor, demonstrando isso através dos seus hinos. Não tem como alguém não parar a porta e dizer o que é que acontece aí dentro. O que é que ocorre com estes que continuam louvando? Aonde está o motivo de alegria? É por isso que nos momentos de culto fúnebre, nos cemitérios, quando a gente chega lá, você percebe que as pessoas param para olhar aquilo que são os momentos de celebração e de gratidão a Deus nesses momentos de culto. Porque eles veem o povo de Deus louvando, o povo de Deus exaltando, o povo de Deus agradecendo. Porque de forma clara, nítida, o povo de Deus consegue viver isso até mesmo no momento de maior dor e perda, que é o momento da morte. Nós sabemos que existe ali algo que é o motivo maior da nossa adoração. O nosso Deus está ali. Além do mais, eu quero também dizer para você que existe uma outra coisa que nos leva a viver essa vida de adoração. É como temos um olhar correto para o Senhor. Quando olhamos para Ele corretamente, isso leva-nos a viver uma vida de adoração. Eu quero destacar os versos 4, 8 e 10. Olha o que diz esses versos. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada têm falta. A palavra de Deus dirige a nossa atenção para isso. Olharam para Ele. Provai e vede. Olhem para Ele. Podem olhar, mas olhem corretamente para o Senhor. Olhem da maneira como Ele espera que nós estejamos olhando para Ele. E a Bíblia diz, olha, você precisa olhar para o Senhor e ela fala com confiança. Bem-aventurado o homem que nele confia. Olhe para o Senhor com a certeza de que Ele é bom. Olhe para o Senhor com temor. Olhe para o Senhor como aqueles que buscam a Ele, sabem que Ele de nada vai, que nada haverá de deixar faltar. Olhem para o Senhor. Nós precisamos ter os nossos olhos voltados para o Senhor e para podermos entender que aquilo que Ele é, de fato, não deixará de ser. E Ele precisa que nós estejamos olhando para Ele para que continuemos a adorar. Porque se a gente deixar de olhar para o Senhor, nós vamos também deixar de adorar. Quando nós deixamos a direção, os nossos olhos saírem da direção do Senhor para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, nós vamos deixar de adorar. Por isso que Davi dizia, olha para Ele. Não, se você olhar para aquilo que está acontecendo ao seu redor, você não vai adorar. Não vai ter motivo de louvor. Não vai haver confiança. Não vai haver temor. Não vai haver tranquilidade e paz. Olhem para Ele. E nós muitas vezes desviamos o nosso olhar para todas as coisas que estão ao nosso redor. Olhamos para as pessoas, olhamos para as circunstâncias, olhamos para as situações, olhamos para aquilo que as pessoas nos fazem, mas esquecemos de olhar para o Senhor. Por isso a ordem de Davi diz, olha, olhem para Ele. Porque se vocês olharem para Ele, vocês vão estar cheios de alegria. Olhem para Ele. E eu quero deixar muito claro, quando a gente fala de olhar para Deus, para mim dirige-se claramente nesses textos a ideia da oração. Olhar para Deus é a ideia de buscar a Deus em oração. É viver a experiência de ter um Deus, que nós olhamos para Ele através da oração, e que sabemos que Ele continua sendo bom. As circunstâncias são maus, as pessoas são más, mas Deus continua sendo bom. Quando nós olhamos pela oração, nós sabemos que Deus continua sendo fiel. Os homens são infiéis, os homens mentem, enganam, eles adulteram, eles furtam, eles roubam, eles são desonestos, mas o nosso Deus é fiel. Quando nós oramos, nós vemos, Deus é fiel, Ele está ali. Quando nós olhamos para Deus através da oração, nós sabemos que Ele está conosco. Muitos nos deixaram, muitos nos abandonaram, muitos viraram as costas para nós, muitos nos traíram, nos enganaram, fugiram, mas o nosso Deus continua ali, porque Ele não nos deixa jamais. Nós precisamos estar olhando para Ele, e entendermos que Ele sim deve ser aquele que temos como o único alvo para estarmos fitando os nossos olhos. Saímos das coisas que passam, das coisas que deixam de existir de uma hora para a outra, porque elas são fugazes como a nossa vida é. Mas precisamos olhar para o Deus eterno que permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Essa deve ser a direção dos nossos olhos. Eu tenho algumas citações que eu queria compartilhar com vocês. No ano de 67, uma senhora chamada Evelyn Christensen, ela foi conduzida por um pedido das Juntas de Educação das Igrejas Batistas do Sul dos Estados Unidos, a fazer uma pesquisa e implementar um movimento de oração sobre mulheres. E ela começou a pesquisar sobre o que acontece quando as mulheres oram. E essa mulher começou a viver essa experiência de descobrir o que ocorre quando as mulheres buscam a Deus em oração. E a partir daí, ela começou a mover de oração no meio de mulheres. E hoje, no mundo todo, tem livros escritos por essa mulher sobre aquilo que acontece quando mulheres de Deus decidem viver uma vida de oração e de entrega ao Senhor. E a partir da sua experiência de vida, uma das vezes que ela esteve no Brasil, ela teve a oportunidade de falar a um grupo de senhoras no chamado AD2000, e ela teve a oportunidade de testemunhar a estes que tiveram a oportunidade de ouvi-la. E ela foi falando acerca da sua experiência com Deus e do que ocorreu quando ela decidiu viver aquilo que era uma vida de oração. E ela vai falando acerca daquilo que ocorreu com ela. E ela vai dizendo que muito daquilo que ela experimentou, Deus usou para quebrar, passou por experiência de uma doença como câncer, passou por várias cirurgias, perdeu um dos filhos. aqueles que são pais sabem que nos estudos da psicologia se diz também que aquilo que mais dor traz é a perda de um filho e a perda do esposo. Nos pontos chamados de estresse, aquilo que de maior pode acontecer quando a gente chega a 100 pontos de estresse, o máximo do estresse é quando os pais perdem filhos ou quando a esposa ou o esposo perde o seu cônjuge. E aquela mulher perdeu filhos e ela continuou vivendo uma vida de oração. e ela terminou dizendo no seu testemunho, olha, aquilo que Deus fez da minha vida, aquilo que Deus realizou da minha vida, realizou a partir da ideia de que todas estas coisas aconteceram para o meu bem. Ela poderia olhar para a perda dos filhos, para o câncer, para as cirurgias, para as dificuldades da vida, mas ela continua olhando para Deus e diz, olha, tudo o que me aconteceu me fez ainda melhor. Ela disse, foi como se Deus tivesse usado um vidro, um jarro, e Ele quebrasse esse jarro e desses cacos de vidro Ele construísse um lindo vitral. A minha vida se tornou ainda melhor diante de todos os problemas que eu tive que enfrentar. Ela só pode viver essa experiência porque ela entendeu que não precisava olhar para as coisas que lhe aconteciam, mas olhar para o Deus que estava acima de todas as coisas que lhe aconteciam. Há uma experiência de um pastor jovem que se encontrou com um homem chamado A.W. Tozer, um dos grandes evangelistas do século passado. E aí esse jovem perguntou para ele, Tozer, qual é o segredo de uma vida de poder, de uma vida exitosa no ministério? E o velho evangelista disse para ele, Eu queria fazer o seguinte, Você pode encontrar-se comigo todos os dias às seis horas da manhã em um determinado parque da cidade e eu quero mostrar para você aquilo que é o segredo de uma vida de êxito na presença do Senhor. E aí aquele jovem que marcou com ele nunca ou durante muito tempo não apareceu. E aí ele começou a dizer que o horário não era o melhor, as atividades do ministério não permitiam. E aí passaram-se alguns anos, lutas, problemas, sentimento de fracasso espiritual, tristeza, dores. E aquele jovem um dia lembrou daquele compromisso que havia assumido com Tozer. E aí resolveu ir àquele lugar e encontrar aquele homem. E aí o velho evangelista olhou para ele e disse, Você demorou para chegar? E aí ele perguntou, Tozer, qual é o segredo? E aí Tozer disse, O segredo é este, dobre os seus joelhos diante do Senhor em oração. Se nós queremos experimentar algo de Deus na nossa vida, o sobrenatural de Deus que excede todas as crises e dificuldades humanas, se nós queremos viver algo que vai além de todas as circunstâncias que a vida pode nos trazer, se nós queremos ver de fato os milagres do Senhor acontecendo, nós precisamos descobrir esse segredo. E o segredo não são os livros, o segredo não são os métodos, o segredo, o segredo não está nos lugares, o segredo não está naquilo que nós fazemos e no modelo do que oramos, o segredo está no Senhor. O segredo da oração exitosa, de uma vida de êxodo, de uma vida vitoriosa, de uma vida plena de alegria no meio de toda a tribulação, não está em nenhum modelo humano, o segredo verdadeiro está em buscar a presença de Deus através da oração. É aí que está o segredo. Nós muitas vezes estamos querendo substituir isso por tantas coisas, queremos modelos, queremos métodos, queremos treinamento, queremos tantas coisas, mas o que vai fazer diferença na nossa vida é olharmos para Ele, fitarmos os olhos do Senhor. Aí sempre teremos motivo de louvor e adoração ao nosso Deus. Terceiro e último lugar, a oração desperta no nosso coração a confiança de que Deus tem sempre o melhor para nós. Esse texto, ele ressalta isso, versos 7 a 10, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia, temei ao Senhor vós e os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam o Senhor de nada tem falta. Será que essa era a realidade de Davi? Ele estava sem casa, sem família, sem emprego, andando pelos desertos, dormindo nas cavernas. Aonde é que ele entendia? Como é que ele chegou a essa conclusão? Estava sendo perseguido, a sua vida vivia correndo risco e aí ele dizia, não, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e os livra. Espera aí Davi, como é que você chegou a essa conclusão? Aonde está a realidade disso? A realidade disso está numa vida de adoração que desperta em nós, em nosso coração, confiança plena em Deus. É a certeza de que Deus continua sendo o Senhor da história da vida da gente. É a convicção de que as coisas que nos acontecem não mudam em nada aquilo que Ele é. é por isso que Paulo que passou por tantas situações de sofrimento, que foi açoitado algumas vezes, que passou naufrágio algumas vezes, que foi perseguido pelos seus, que foi perseguido pelas pessoas, pelos pagãos, que sofreu toda forma de calúnia e que teve preso em tantas situações, mas Paulo olhava para todas essas coisas e no final da vida ele diz, porque para mim essas coisas não passam de leve e momentânea tribulação. como assim Paulo? Você foi açoitado? Você foi preso? Você passou por naufrágio? Você foi perseguido por feras? Como você pode dizer que isso não passa de uma leve e momentânea tribulação? Ele tinha convicção plena de que a sua vida com Deus que era uma vida de louvor, uma vida de adoração ao Senhor, hinos do apóstolo Paulo que nós cantamos, que nós lemos e achamos que talvez seja um texto teológico, mas são hinos de louvor e ele fez hinos que são belíssimos, por exemplo, Romanos 8 a partir do verso 31 se Deus é por nós quem será contra nós? Aquele que não propôs seu próprio filho antes o entregou por nós como não nos dará com ele todas as coisas? Olha que hino de louvor porque nada nos separará do amor de Cristo seja a morte, seja a vida, seja a altura, seja a profundidade, principados, nenhuma dessas coisas pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ou então, Romanos capítulo 11 quem conheceu a mente do Senhor quem foi seu conselheiro quem deu a ele para que depois recebesse porque dele, por ele, para ele são todas as coisas glória pois a ele eternamente amém. Ele estava dizendo com isso, olha, o motivo da minha vida é louvor a Deus, eu sei que há prisões, eu sei que há açoites, eu sei que há perseguição, mas eu sei que existe Deus e que ele é a última palavra em tudo isso. essa é a verdade do coração do apóstolo e nós precisamos viver essa ideia de estarmos adorando ao Senhor em todas as circunstâncias da nossa vida porque essa adoração vai despertar em nós essa confiança contínua de que Deus continua sendo o mesmo Deus. Existe um texto que não sei o autor mas ele está retratado num dos livros do pastor Davi Jeremia e esse homem o pastor Davi Jeremia que retratou esse texto que publicou esse texto que ele não sabe o autor nos momentos da sua vida de maior dor e sofrimento quando ele enfrentou um câncer passou por uma situação muito difícil ele resolveu relatar ou reescrever esse texto novamente que ele não sabe que de fato quem foi o autor dele e diz o seguinte o louvor é onde Deus habita é seu endereço permanente falando do Salmo 22 verso 3 o louvor é seu elemento familiar ele está em casa no louvor isso acontece em um dos vastos mistérios que acompanham o louvor porque enquanto louvamos ao Senhor as coisas mudam tão rapidamente porque a cura vem nas ases do louvor porque as emoções humanas sofrem tal transição quando o louvor é a escolha como devemos responder a estas coisas que acompanham o louvor a resposta é simples embora Deus esteja em todos os lugares não está manifestado em todos os lugares ele está em casa no louvor e estando em casa manifesta-se melhor como Deus passo boa parte da minha vida em quartos de hotel em todo o mundo posso ficar confortável e apreciar quase qualquer lugar mas tenho uma casa para onde volto frequentemente é lá que você me encontrará em meu elemento natural sentindo-me em casa e se você quiser ver a Deus completamente em casa e sentindo-se confortável pode testemunhar isto durante o louvor Deus tem afinidade com o louvor ele é entronizado e tem liberdade de agir poderosamente no louvor quando nós louvamos ao Senhor é o lugar onde ele está eu não sei se você já teve oportunidade muitas vezes eu viajo muitas vezes fico em hotel e quando chego no hotel tem lugares que eu não gosto tem quartos que eu não gosto mas eu não saio no dia de manhã para comprar móveis para mudar a mobília do hotel porque aquele não é o meu lugar aquela não é a minha casa eu não chego no hotel discordando do lugar onde está a cama e puxo a cama para um lado a estante para outra o guarda-roupa para outra porta aquilo não é o meu lugar aquilo talvez me incomode mas eu vou passar a noite ali e vou embora no outro dia mas na minha casa eu mudo as coisas de lugar eu boto as coisas aonde eu quero eu coloco as coisas do modo que eu quero é a minha casa eu posso mexer como eu quiser é assim que Deus se sente no louvor é a casa dele aí ele mexe do jeito que ele quiser ele muda da maneira que ele quiser ele coloca onde quer ele faz as coisas acontecerem do modo como ele quer quando nós colocamos Deus no louvor quando nós permitimos que Deus seja intronizado no nosso louvor Deus começa a se mexer e as coisas acontecem da maneira e do modo dele por isso que nós precisamos entender a necessidade de vivermos uma vida de louvor a Deus que é uma vida de confiança plena no Senhor um dos grandes pensadores do cristianismo chamado C.S. Lewis diz o seguinte acerca do louvor esta é a única maneira mas para muitas pessoas em muitas épocas a formosa a formosa beleza do Senhor é principalmente revelada ou apenas enquanto eles o adoram reunidos a beleza e a formosura do Senhor acontece exatamente quando o povo de Deus se reúne para adorar ao Senhor é por isso que essa proclamação de Davi ele começa olha eu louvarei ao Senhor o Senhor louvou e estará continuamente nos meus lábios mas imediatamente ele diz juntos venham comigo louvar ao Senhor irmão se existe alguma coisa que acontece quando o povo de Deus se reúne e exalta a Deus e louva ao Senhor é aquilo que é o mover e o agir de Deus fazendo coisas tremendas e extraordinárias não é preciso que haja um pregador que faça milagres ou uma unção diferente um olho diferente não é preciso um cajado uma varinha um manto ou alguma coisa não o louvor de Deus move o coração do Senhor porque ele se faz presente neste lugar e o agir dele toca os nossos corações e transforma as nossas vidas nós precisamos ter uma vida de louvor e exaltação ao nome do Senhor meus irmãos talvez hoje você olhe para aquilo que está acontecendo na sua vida e diga eu não tenho motivo para louvar eu quero dizer para você que você tem sabe por quê? porque você precisa de Deus e no momento que você começa a louvar Deus é entronizado neste lugar e ele começa a agir na sua vida e coisas extraordinárias de Deus acontecem conosco eu tenho certeza que todos nós aqui temos condições de falar de coisas sublimes maravilhosas do que Deus tem feito e respostas de Deus a sua vida mas eu quero dizer para você o seguinte eu tenho certeza que nenhuma delas nenhuma delas ainda representa tudo aquilo que Deus pode fazer por você e quer fazer em você Sidney vem cá ele está com uma voz muito bonita hoje eu queria que ele cantasse no solo é brincadeira irmão fica tranquilo estou brincando não se assusta não tem esse Sidney vou fazer uma entrevista com ele agora tem um camarada na televisão que eu chamo ele de conversa com bichal porque ele é muito estranho aquele rapaz não, deixa para lá vamos mudar de assunto ele é muito esquisito aquele rapaz não é bom conversa com o pastor Lúcio hoje no domingo de manhã o horário mudou onde é que você nasceu Sidney? em um período do estado do Rio numa cidade chamada Metiquidade está bonita a voz dele não é uma coisa linda a irmã com quantos anos você saiu de lá? 17 anos vamos dar um salto na história onde é que está o André hoje? na Grécia está mal ontem ele estava em Écritor pois é vivendo ruim demais fazendo o que por lá irmão? fala fala baixo olha é ficou noivo de uma francesa está fazendo uma cruzeira pelas ilhas gregas coisa fraca né se o cara quando fica noivo faz cruzeiro pelas ilhas gregas quando vai casar vai para Marte só em Marte vai dar casamento porque por aqui não vai ter mais lugar para casar você alguma vez na sua vida morando lá em Natividade interior do Rio você pensou que poderia ver tudo isso que você tem visto de Deus? você alguma vez imaginou isso? você orou pedindo a Deus Deus me dá uma família que só tenha médicos assim uma clínica bacana você pensou isso? você orou pedindo isso? pode dizer obrigado meu irmão mas eu fiz muito mais do que eu pedi bem obrigado meu irmão pode sentar lá sabe o que eu queria dizer com isso meu querido? e pode fazer essa entrevista com muitos que aqui estão e você vai ouvir a mesma coisa o Deus que nós servimos ele pode ser louvado até nos momentos difíceis da nossa vida sabe por quê? porque aquilo que nós não pedimos nós não peçamos Deus preparou para nós a gente nunca pensou em ter tudo que temos e Deus nos deu Deus sempre vai além das nossas expectativas os nossos melhores sonhos os nossos mais mirabolantes projetos são nada diante daquilo que Deus pode fazer então eu queria desafiar você a fazer o seguinte louve ao Senhor independente da situação em que você se encontra louve ao Senhor deixe com que ele se manifeste de forma poderosa no meio do seu louvor e faça algo que para mim é importante semeie o louvor para mim é uma semente dessa confiança essa capacidade de ver coisas que eu não posso imaginar a minha mente não consegue pensar nisso mas Deus vai fazer porque ele sempre faz muito maior do que eu penso assim como diz o profeta Isaías como dista o céu da terra são os meus pensamentos distantes dos seus é infinitamente maior o que Deus tem para nós então comece a semear faça desse momento de louvor um momento de semente de fé e de confiança em Deus para que ele faça coisas tremendas e maravilhosas na sua vida esses dias eu me deparei com uma história muito interessante e eu quero concluir esse momento lendo diz o seguinte uma família muito rica foi passar um final de semana no campo na Inglaterra as crianças se divertiam porque havia uma deliciosa piscina na propriedade no último dia ocorreu uma tragédia o menino menor quase se afogou as crianças puseram-se a gritar procurando alcançar com as mãos o pequeno que se afogava mais inutilmente por fim o filho do jardineiro ouviu os gritos e saltou dentro da piscina salvando-se o menino quando o pai ouviu a história sua gratidão não teve limites ele se dirigiu ao jardineiro e disse senhor Fleming seu filho salvou a vida do meu filho o que posso fazer pelo senhor disse o jardineiro olha o senhor não precisa fazer coisa alguma meu filho fez o que qualquer outro faria mas aquele homem insistiu mas eu preciso fazer alguma coisa pelo seu filho o que ele gostaria bem desde que aprendeu a falar tem manifestado desejo de ser médico o homem estendeu a mão ao senhor Fleming disse seu filho frequentará a melhor escola de medicina que houver na inglaterra e sustentou a palavra ao final da conferência em Teheran o mundo foi sacudido com a notícia de que o senhor Wilson Churchill estava doente com pneumonia os meios de comunicação na inglaterra transmitiram por toda a nação desejo de que o melhor médico do império britânico tomasse um avião para Teheran e ajudasse o primeiro ministro esse médico foi o doutor Alexander Fleming o descobridor da penicilina os seus esforços foram coroados de êxito pois ele aplicou injeções de penicilina no primeiro ministro ele ficou curado mais tarde Wilson Churchill eletrizou o mundo com a declaração não é sempre que alguém tem a oportunidade de agradecer ao mesmo homem por haver-lhe salvo a vida duas vezes o pequeno Fleming que havia salvado a vida do pequeno Churchill quando este se afogava numa piscina tornou-se o doutor Alexander Fleming que de novo lhe salvou a vida o pai de Wilson Churchill jamais sonharia que ao semear na vida de Alexander Fleming a oportunidade de estudar na melhor escola de medicina da Inglaterra estava provendo o meio de salvar a vida do seu filho pela segunda vez através do mesmo homem nós podemos semear aquilo que é a nossa confiança em Deus semeie através do louvor louve ao Senhor louve confiando de que mesmo na situação mais difícil e complexo que você esteja vivendo vale a pena confiar em Deus vale a pena louvar ao Senhor esse é um tempo de semear e talvez no momento da sua vida talvez você não saiba nem como nem quando você terá oportunidade de colher aquilo que você semeou em fé diante do Senhor amém quero convidá-lo a baixar a sua fronte fechar os seus olhos e juntos vermos a presença de Deus em adoração e louvor te louvamos Deus porque tu és Deus tu és o Senhor tu és o nosso Redentor tu és aquele que morreu para que tivéssemos vida e vida abundante tu és a própria vida tu és a ressurreição e a vida tu és a estrela da manhã tu és o leão de Judá tu és aquele que vive e viverá para todo sempre tu és o eterno tu és a justiça tu és aquele que no qual não há engano tu és o próprio amor tu és a nossa paz ó Deus quantos títulos temos a te dar e todos eles ainda se parecem incapazes de demonstrar tudo aquilo que tu és nós queremos mais uma vez declarar diante do Senhor o nosso amor a nossa adoração declararmos que o Senhor de fato é o amado da nossa alma que não existe nada nem ninguém que tenha maior valor e importância Senhor para nós do que o Senhor mesmo que nem sempre tenhamos as coisas que queiramos nem sempre tenhamos aquilo que buscamos nem sempre venhamos a ter aqueles que queremos ter ao nosso redor e ao nosso lado nem sempre os sonhos e os desejos e anseios que por tão pequenos que são não merecem ser concretizados mesmo que eles não aconteçam nós sabemos que o Senhor sempre estará conosco e fará infinitamente mais ó Deus porque a tua palavra que não pode mentir assim nos garante ó Deus continua a nos dirigir em louvor e adoração todos os dias a nossa vida que ao sair deste lugar não cesse o nosso louvor que ao sairmos deste lugar não cesse a nossa adoração ó Deus que esse momento se estenda por todo o tempo que o Senhor nos deixar aqui neste mundo e por toda a eternidade que sempre haja nos nossos lábios louvor ao Senhor ó Deus para a glória do teu nome Pai no nome de Jesus Senhor que nós oramos amém amém Senhor